Estamos no local eleitoral e pela primeira vez nós estamos vendo na história do Brasil políticos corruptos que irem para a cadeia. A minha pergunta é, você ainda vota ou já desistiu da nossa política? Não, que isso. Ainda voto, embora não precise votar, mas ainda voto. E digo para você que realmente eu vejo tudo isso com muito otimismo, vendo as coisas serem realmente resolvidas e o trabalho do Sérgio Moro e todas as instituições é uma coisa maravilhosa. É uma coisa que nos consola, é uma coisa que nos anima e principalmente pelo crédito que a gente dá ao Sérgio Moro de tudo que ele começou e está fazendo. Enfim, Sérgio Moro realmente merece todo o nosso apoio, todo o nosso apoio e um grande aplauso.